Beleza galera, seja bem-vindo ao canal do Maverick, fazendo um vídeo aqui para poder auxiliar o U é triste, deixa eu ver a anotação, Marcos, olhando ali na frente da tela, o Marcos está com dúvida, ele precisa trocar corrente de comando, não está conseguindo sacar isso aqui, aí ele me deu algumas opções de sacar com espátula, forçando, batendo, cara, eu vou lhe dizer, você não pode fazer nada disso, espátula está dizendo isso daqui, espátula para desmontar a roda da moto, então ele perguntou se poderia colocar com uma alavanca que é assim e forçar, vai batendo que faz com que ela, geralmente o pessoal fala, não, você força, bate, que ela vai pular, bacana, pode até pular, vai lhe dar, mas eu vou te falar uma coisa, isso aqui você não pode bater, tá, tem uns imbas aqui, tem aqui onde passa o, onde faz a leitura do ponto, é, na aeromoto você pode vir com essa história de bater com marreta não, para tirar, o motor não desmonta batendo, se forçar aqui, você vai machucar a carcaça aqui, pode te dar um vazamento futuro, beleza? Então eu te aconselho usar uma 22, isso aqui é muito prático de tirar, você vai usar uma 22, uma 14, a 22 você vai segurar aqui, tá, a 14, você vai soltar isso que é anti-horário, ele está afogado, tá, vocês não, isso aqui já estava solto, eu só coloquei aqui para poder instruir como fazer, você vai comprar no mercado livre, como eu já te mandei o link, cara, olha, pô, é baratinho isso aqui, ó, tá, aí vai depender de região para região, de repente você compra isso aqui, ó, por 70 reais, tem outros links lá, mas eu te mandei uma referência, tá, você vai simplesmente, primeiro você vai fixar esse suporte aqui, ó, que é um saca que chama, tá, você fixa, de preferência, coloca ele até o final, tá, para não forçar a rosca na hora de sacar, isso daqui, ó, tem uns que é muito apertado, ele, ele cria uma boa resistência, tá, então, por isso que eu estou te falando, você procure prolongar a rosca inteirinha, aí você vai vir com esse aqui, que você vai apertando, esse vai estar saindo tranquilo, como eu já disse, eu já tinha tirado, só estou fazendo o processo para te mostrar, é, porque você falou que só a corrente estava embolada lá atrás, eu fiz o mesmo processo, eu soltei a corrente, é, eu soltei a corrente aqui, deixei ela cair, justamente, é, para estar na mesma posição que você aí, tá bom, só para te orientar, legal, calma aí, ó, você vai sacar isso, na hora de você puxar, você vai fazer o seguinte, para não vacilar, você vai vir com as duas mãos aqui, ó, você vai segurar essa engrenagem de trás, cara, tem uma engrenagem ali, tá vendo, que isso aí se chama engrenagem de partida, isso aqui, ó, engrenagem de partida, para um lado ela roda falso, tá vendo, ó, e para frente ela não roda, esse para frente, eu digo, é anti-horário, ela não roda, tá, por que que não roda? Porque no momento que o motor de partida acopla nela, ele vai girar, e o motor vai funcionar, ele vai destravar, e ele fica girando ao contrário, então, vamos lá, então, se, se, na hora de puxar isso, não puxe só essa peça, você puxe, põe o dedo por trás, e traga ela, o conjunto completo, entendeu, ó, segurou, traz o conjunto completo, por que, tô lhe dando essa instrução, porque é a primeira vez que você tá mexendo, e aqui dentro, tem uns macaquinhos, uns não, são três, três rolamentos, com roletes e, e molas, tá, que aciona a, o, a engrenagem de partida aqui, tá, se você desmontar, cara, se você não tiver a tarimba aí, vai dar um pouquinho de trabalho pra montar, tá bom, então, procure trazer assim, ó, e procure colocar no lugar onde não vai ter perigo de desencaixar ela, pra ela tomar o máximo de cuidado. Tanto a corrente deve tá embolada, desse jeito, por aí, tá, aí é só você retirar ela, normal, e vai descer ela por cima, tá bom? Não, não é bicho de sete cabeças. É, espero, espero, que você não tenha tido nenhum prejuízo nessas aletas do, do motor, que é onde encaixa, né, as guias da corrente. Espero, costuma, costuma quebrar, tá, e, justamente, esse lado do motor, esse lado da carcaça é a, é o principal, que é onde tem aqui, ó, a identificação do motor. Se você quebrar essas duas aqui, ó, aí, porra, tá enrolado, velho. Espero que não tenha acontecido isso. Tá bom? E, pra tirar ela, você vai ter que tirar o cabeçote, pra poder tirar essa guia, também, aliás, você já tirou o cabeçote, que você me mandou uma foto. Então, você tirando o cabeçote, você vai puxar essa guia, né, que é a que eu te falei, que você mandou um vídeo, que você já puxou ela, essa guia aqui, ó, que você já tinha tirado. Pois é, só encaixar e trocar as duas juntas, tá bom? Lembrando que a de papel é embaixo, e a de alumínio de lá, tá aqui em cima. Tá bom? Fica aí, fica a dica aí, então, disso daqui, ó, não tire batendo, tá bom? Tire da forma correta. Beleza? É isso aí. Espero ter te ajudado, qualquer coisa é só mandar aí uma informação, a gente desenrola qualquer coisa, qualquer procedimento aí, pra te auxiliar. Beleza? Um forte abraço. pra quem não me conhece, sou o Maverick, tá? Fundador do grupo MVRK, que é a sigla Maverick, tá no grupo do Facebook, tem no Instagram, tá bom? Compartilhado com Intruder Street. Visita lá, curte, segue a gente lá. Beleza? Tem bastante vídeo, coisa bacana lá. E é isso aí, gente. deixa seu joinha, se gostou dessa dica aqui, com o Marcos, mas beleza, compartilha aí com o pessoal. Um abraço. Tchau.